Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje a pedido de inscritas, eu vou estar aqui mostrando como eu planto minhas suculentas quando ela chega do garden, venda, floricultura, enfim, de qualquer lugar que eu comprei, que eu adquiri, aí eu vou estar plantando. Primeiro lugar, o substrato, tem que ser um substrato bom, drenoso, você pode estar comprando esse substrato em garden, já uma terra preparada para plantio de jardins, flores e frutos, não tem problema se estiver escrito assim. Aqui eu coloquei um pouquinho de pedrisco, né, para poder estar colocando aí a suculenta e um vaso. Esse vaso, ele já vem assim furado, que é mais prático para você estar fazendo, quem não sabe furar o vaso. Aí coloca um pouquinho de isopor para estar aí drenando e não acumulando água para não estar apodrecendo as raízes da suculenta. Então, o que a gente vai fazer? Vamos encher o vasinho aqui, ó, não muito cheio, tá, gente? Não precisa ser muito cheio. E a suculenta que eu vou estar plantando é essa. Geralmente, ela vem assim num potinho preto, vem de uma, duas ou três. Essa aqui vem um potinho mais cheio, né? Essa é bem linda, essa é rosada, ela não está melhor porque ela tomou muita chuva e ficou na sombra. Gente, aqui está muita chuva em São Paulo, não está fazendo sol para elas ficarem rosinhas assim. Mas é uma bela suculenta, ela é muito linda e eu vou estar plantando aqui para estar mostrando para vocês como que é. Então, a gente vai tirar ela daqui, ó. Ela tem uma, duas, três, quatro. Quatro, quatro pezinhos ou quatro mudinhas. Então, a gente amassa assim um pouquinho, ó. O potinho, ó, ela sai inteirinha. Não há dificuldade nenhuma de tirar. Ela sai inteirinha. Eu espero que esteja vendo direitinho aí, ó. Ela sai inteirinha. Tem que ser com muito carinho, muito cuidado, porque as suculentas, elas são muito frágeis e ela pode estar aí quebrando e soltando as folhinhas. Caso uma folhinha dessa quebrar, você não precisa jogar ela fora. Você pode pôr no substrato, porque ela vai estar aí dando novos filhotes, novas mudas para vocês. Então, o que é que a gente faz? Tira um pouco dessa terra que está aqui, ó. Está vendo? Tira um pouco dessa terra que veio. Essa terra é uma terra boa, ó. Ela está bem, bem drenada, ó. É uma terra boa, não é uma terra ruim. Você pode até reaproveitar. Pode reaproveitar as terras, se ela não tem nenhuma conchonilha, nenhum pulgão, nada. Pode aí estar aproveitando. Olha só. Só de manusear aqui, esse pouquinho de tempo, já soltou aqui duas ou três, duas folhas já da suculenta. É como eu falei, elas são muito frágeis, tem que ter muito cuidado. Então, você vem aqui e coloca aqui no meio. No meio do seu potinho, ó. No meinho. Está assim, ó. Ela está muito úmida. Eu nem vou deixar ela lá fora, vou deixar ela aqui dentro. Aí, com o auxílio de uma colher, você vem e completa esse canto aqui que está vazio, gente. Completa aqui, ó. Vai completando até ela ficar bem aconchegada aqui no potinho, ó. Essa daqui, ela vai aproveitar bem esse potinho, porque o potinho é um potinho maior. E ela está dando um potinho bem apertadinho. O que tem a dizer que ela daqui uns dias, ela vai estar bem, né? Porque eu não vou molhar ela hoje. Uma, porque está muito úmida já e não precisa de estar molhando. E ficou assim, ó, gente. É fácil, muito fácil. Não tem dificuldade nenhuma de estar replantando uma suculenta quando ela vem de um garden ou de uma floricultura. Tá certo, gente? É só assim. Então, Mara B, que me perguntou e mais outras pessoas que eu não achei o comentário delas no momento. É assim que eu planto as minhas suculentas, tá? Eu acho que é rápido, fácil e não demora muito. E já, já, elas estão aí bem bonitas. Essa daqui ficou bem legal nesse pote. Espero que eu tenha tirado a sua dúvida. E vou tirar mais uma dúvida de uma outra escrita. Espera um pouquinho aí, gente. Voltando aqui, pessoal, para estar tirando a dúvida de outros... É mais de uma escrita. Acho que são as quatro escritas que perguntou para mim. Como que eu faço as mudinhas? Porque ela tem muita vontade de estar fazendo as mudinhas. E eu falei para ela que eu ia fazer um vídeo explicando. Então, é assim, gente. Olha essas mudinhas aqui. Elas estão novas. Essas folhas aqui, né? Ainda não estão em mudas. Estão começando, ó. Até as mudinhas. Estão novas, ó. Mas já está nascendo ali, ó. Já vem vindo a mudinha ali, ó. Olha só. Essas aqui, gente. Ela está em outro estágio já. Já estão todas enraizando. Olha só as raízes dela. Olha. Tá? Já, já a mudinha sai aí. Eu ponho em várias posições. Para mim, está aí observando qual a melhor posição. Ela está nascendo mais rápido, tá? Olha só. Essas aqui eu pus assim de lado, né? Elas estão bem enraizadas, mas ainda não está apresentando folhinhas, né? Brotinhos. Nenhuma delas, ó. Só essa aqui que eu pus deitada que está apresentando aí os brotinhos. Essas aqui foram todas deitadas. Essa daqui, ó. Essa aqui eu peguei agora lá. Que ela estava deitada para estar mostrando para vocês a muda dela já. Olha só. Ela já está com a muda. E essa daqui é também, ó. Olha o tamanho da muda dessa. Essa é uma paraguaense. Olha só. Ela tem mais de uma muda que soltou aqui do ladinho mais uma mudinha. Eu já vou estar replantando ela aí depois. E ela estava assim, gente. Deitada desse mesmo modo aqui que eu estou mostrando para vocês. E essa aqui, ó. Essa aqui é um sedum. Olha só como ele está bonito. Também já é uma mudinha. Olha, ó. É um sedum. Então, a folhinha dele já acabou, já murchou, né? Já se derreteu. Porque é que a folhinha geralmente fica. Que é para nutrir, né? Aqui o brotinho quando nasce. Olha só, gente. Que linda. Já está assim. Eu tenho outras maiores, mas no momento não deu para me trazer para estar aí mostrando para vocês, tá bom? Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. E é super fácil. Vocês veem aqui em um pé que já tenha bastante folhas, né? Tire com cautela uma folhinha aqui do fundo das últimas folhas. Aí você pega, puxa para um lado, puxa para o outro. Que ele vai soltar. Ele solta assim, ó. Desse jeito. Tá vendo, gente? Ele solta inteirinho. Aí vocês veem, coloca... Aqui, ó. Sei que muita gente sabe, mas tem gente que pergunta porque ainda não sabe, gente. Coloca assim ou coloca deitado. Assim de ladinho. Eu prefiro mais que elas fiquem assim. Que eu acho que elas brotam mais rápido. Esse foi o vaso que eu fiz da moça, que me pediu para replantar. Tá replantado, tá aí bonito. Esse aqui é um vasinho que tá cheio de flores da Paraguense. Da Paraguense, não. Do Francisco Balder. Olha só. Cheio de flores. Amarelinhas. Olha que lindo que tá esse vaso. Bem incorporado, bem grandão. Tenho até que tomar cuidado, senão ele vira. Tem bastante mudinhas novas. Aí tem esse sedum que já tá ficando bem corado. Tá do jeito que eu gosto. Caindo, começando a cair. Eu já mostrei ele aí. Agora ele tem já um tempo que eu plantei. Ele já cresceu, gente. Olha, elas crescem muito rápido quando tá num lugar que elas gostam. E esse aqui que é todo verde. Esse aqui ele tá todo verde porque tá chovendo muito aqui. Então não pega luminosidade, né? Não pega nada. Então ele fica assim, gente. Olha. Olha essa como tá linda, ó. Tá bem fofinha. Bem lindinha. Eu espero que elas fiquem roxinhas depois. Aquelas cores maravilhosas. Porque esse aqui é o Francisco Baldi. Mas ele vai ficar assim. É porque ele tá diferente aqui. Porque ele tá verde. Mas é ele mesmo. Olha só. Esse aqui é um sedum. Eu não sei o sobre dele. É o ID dele direito. Olha só, gente. Aí eu fiz esse vasinho só com eles. Pra ficar assim bem bonitinho. Quando eles crescerem, com certeza vai ficar um show. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da explicação. As meninas aí que pediu explicação. Que quer saber como que funciona. Como que é. Que elas... Que serviu a minha explicação para elas. Ok, pessoal? Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Obrigada por estar comentando. Por estar deixando o like. O like, gente, é muito importante. Sempre vocês entrarem no vídeo. Não falo só no meu. Mas de outras pessoas também. Sempre deixam o joinha. Porque o joinha é muito importante. Que é aí que o YouTube manda a gente. Sobe o vídeo. E mais pessoas vão estar aí vendo. Então, meninas. Espero que vocês entendam. E se não entendeu. Pode deixar nos comentários. Que eu tento novamente explicar. Tá bom? Um beijo no coração de todas vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.